A cada duas semanas, uma nova edição é lançada. É o Jurisprudência em Teses, que traz o conjunto de entendimentos sobre diferentes temas interpretados pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. As teses são feitas de uma forma simples, uma linguagem simples. A gente disponibiliza um critério de pesquisa para cada tese jurídica, disponibiliza os links com os julgados mais recentes de todos os ministros sobre aquela tese específica, daquela sessão, sobre aquela matéria. Dessa forma, servidores, colaboradores, além do público externo do tribunal, têm acesso ao conteúdo. O tema dessa edição é o mandado de segurança. O Jurisprudência em Teses está no menu da página do STJ e tem uma média de 85 mil acessos por mês.